Agora eu vou entrevistar a Viola do Fabinho. Ô dona Viola, você e a Viola Caipira tem o mesmo nome, por que vocês são tão diferentes? Ah, entendi. E vem cá, você é tão parecida com o violino, por que que você é um violino e você parece uma viola, mas você é uma viola e não é um violino? E eu acho que essa pergunta pegou um pouco mal. Ô violinha, você gosta de música ou você gosta de outras coisas também, de brincar, coisa assim? Nossa, gosta de futebol? Não esperava que uma viola gostasse de futebol. Nossa, adora futebol pelo jeito. Ô violinha, você gosta de criança? Então, você pode tocar uma musiquinha pras crianças? Muito bem. Eu vou perguntar também se ela sabe tocar música clássica. Ô violinha, você sabe tocar também música clássica? Eita, violinha esperta! Adorei você, viu? Tchau, violinha!